Eu estava te falando o seguinte, a sua experiência, a minha experiência, essa vivência, eu tive mais que uma vez a vivência do estado incondicionado de ser, uma foi num momento de profundo desespero, onde eu vivia uma crise existencial fora do comum, não achava resposta, e quando houve uma rendição em que não tinha mais o que ser feito, e a mente até falou assim, meu, põe fim a sua vida. Quando veio esse pensamento de põe fim a sua vida, pum, aconteceu a coisa, e acabou com o conflito, imediatamente trouxe uma lucidez, uma clareza, uma percepção da realidade inusitada, que não tem como se colocar em palavras. Então a primeira experiência que veio disso pra mim, ela veio de um momento de profundo desespero, onde a mente não tinha, ela já tinha esgotado todas as tentativas de solução, de busca, já tinha rodado tudo quanto é lugar que você pensar, psicologia, religião, várias crenças. E uma outra, as outras duas vivências que eu tive, foram momentos, descendo de um ônibus, eu tava descendo de um ônibus, pisei na calçada, pum, aconteceu a coisa. Quer dizer, eu não tava pensando em nada, a única coisa que eu tava pensando era em buscar um resultado de um exame da minha neta. Eu não tava com nenhum conflito ali, pum, a coisa aconteceu. Uma outra, a mesma coisa, a Deca, a mesma coisa, dirigindo numa estrada, a coisa aconteceu com ela. Então você vê, isso só ocorre quando não tem nenhum tipo de cálculo da mente, quando a mente não tá condicionando nenhum resultado. Então mesmo quando a gente olha pro processo de descondicionamento condicionando um resultado, essa própria condição de querer o resultado se mostra como uma trave de tropeço pra que esse estado incondicionado de ser possa se manifestar. Então isso, hoje, pra mim não tem mais nenhum vínculo com qualquer ideia de espiritualidade, de Deus, consciência cósmica, meu, nada disso, cara. Simplesmente um processo biológico em que as nossas células sensoriais conseguem ter uma percepção pura da realidade. É só você pegar a sua própria experiência. Você nunca tinha ouvido falar que isso existe, certo? Você também não sabia que a depressão existia e um dia ela se apresentou. Você não sabia que o vazio profundo existia e um dia se apresentou. A partir disso você tem a experiência tanto do absurdo, que é essa crise aí que você vive, como tem uma experiência que a religião chama de graça. Você teve uma experiência de graça. Veja que a própria palavra graça quer dizer que ela vem de algo que não é produto de esforço, é gracioso, não é condicionado, é uma graça. Então essa vivência, quando a gente tá muito no início, a gente sai buscando aonde? No que tá instituído dentro da sociedade, que são as crenças. E aí é óbvio, com uma mente confusa, você tenta adaptar aquilo que você viveu aos escritos dessas crenças que você tá tendo contato. Então aí vem experiência religiosa, iluminação, samadhi, sei lá, uma vinda do Espírito Santo. E hoje pra mim isso aí não tem nada a ver, cara. Já teve, eu já acreditei nisso um dia. Hoje eu olho pra isso, é uma coisa muito simples. A gente percebe a realidade através dos nossos órgãos sensoriais. Os nossos órgãos sensoriais foram embotados ao longo da nossa vivência condicionada. Seja pelo condicionamento adquirido, forçoso, do meio que a gente faz parte, seja pelos condicionamentos que nós mesmos vamos alimentando, por meio de uma mente confusa, por uma mente medrosa. Quando esses condicionamentos não estão aí, essas células sensoriais nossas, elas funcionam limpas e integradas, sem fragmento nenhum. Então a gente tem uma percepção do que eles chamam de sagrado. Se você pegar a palavra sagrado, sagrado quer dizer aquilo que não está contaminado, aquilo que não está condicionado. Você vê, quebra toda essa ideia espiritual e traz a gente só a uma percepção da realidade real. Então o que eu vejo? Nada do que a gente tenta, por meio de livro, por meio do esforço intelectual, produz isso. Óbvio que essas leituras, esse esforço, só dá condição de a gente perceber o falso. Que é o ponto que muitos conflados acabam chegando e ficam assim, acho que é mais ou menos o que você está vivendo, né? Porra, cara, arrancou tudo isso e agora? Também não tenho aonde me agarrar, porque eu não vejo o real. Para onde eu olho, cada vez mais eu vejo o falso. Esse é um momento que é delicado, porque você realmente não consegue ter aquela percepção da realidade. Você começa a perceber que tudo que está ali só condiciona para o falso. Então a única coisa que a gente pode fazer é num estado de repouso aí. Ficar só observando o que está ocorrendo. Se esse outro estado de ser incondicionado vem, beleza. Se não vier, o máximo que a gente pode fazer é não agregar mais condicionamento a esse estado condicionado que a gente tem.